Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano. Compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos. Então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Se o botãozinho estiver vermelho, quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis. Tamo junto e bora pro vídeo. Aqui, mano. Acho que eu vou pegar essa daqui, mano. Essa arma aqui é um saci pererê, viado. É um saci? É. Vou ficar com a M4 e vou ficar ela de secundária. Ali, ó. Ali tem um... Opa, tem uma mochilinha aqui, ó. Que serve pra mim. Ah, e é só roubar a bala, né? Zé Lute, rapaziada. Hashtag Ted Zé Lute. Ó, vou pegar essa pistola aqui porque eu não tenho pistola. Vambora, Ted, porque eu acho que a gente tá um pouquinho distante do safe, hein, mano? Então vamos partir. A gente não tá... Eu tô sem colete. Tô ruim da vida mesmo. Porque colete é tudo, mano. Colete ajuda, tipo... 70% colete ajuda, mano. Ele protege muito. E eu tô sem, tô sem. Simplesmente tô sem. E eu acabei de achar um, mano. Aqui, ó. Tem mochila 3 aqui, viado. Ó, peguei uma e tem outra ali. Nossa, você passou pelo colete 3 aqui, velho? Eu tô de colete 3, passou. Não, eu não vi. Mas eu tô de colete 3, mano. Também tô agora. Faltou o capa. Eu também. Faltou o capa, mano. Com certeza quando um... Um dropzinho vai fortalecer nós nesse capa aí. E a gente vai matar um também, não é não? A gente vai matar um carinha que tem um colete? Sim. GGWP. Salve José Ítalo. Tamo junto, mano. Valeu aí, mano. E me 4 aqui. José Ítalo falando que eu jogo muito. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Você tá de sacanagem com a minha cara, né José? Tu tá de zoando com a minha cara, né, velho? Você só pode... Ali, o negócio de consertar colete. Ah não, mas você pegou um, né? Aham. Tá de boa então, né? Vambora, vambora. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Eu e Ted, a gente... A gente, tipo, se descobriu, tá ligado? A gente, tipo, forma uma dupla, mano. A gente forma uma dupla boa, mano, nos jogos. O Ted, às vezes em quando, caga na cabeça. Por quê? Porque ele é papa kill e louco por kill. Ele só... Ele só quer saber de ganhar kill e matar mais que todo mundo. Aí isso, às vezes, atrapalha. Porque o cara não pensa em equipe, tá ligado? Mas não tem problema, não. Não tem problema, não. A gente perde, a gente ganha. Tá de boa. Foda se não ganhasse nunca, né, Ted? Aí... Aí seria ruim, né, velho? Outra mochila 3, mano. Pelo menos as partidas que eu, né? Faço merda, eu não sei se você ganha em algumas, né? É, ué. O Ted é viciado, galera. O Ted é viciado. Olha, ele falou aí, ó. No Réveillon, ele tava jogando, mano. Ele curtiu o Réveillon, ele tava jogando. Nunca vi isso. Mano, na moral, tô de saco cheio. Cadê esses caras, mano? 16 vivos, velho. Galera, fazendo churrasco, tudo aqui em casa. Só o pretinho aqui em cima com a carne e eu jogando. Olha aí. Boas ideias, mano. Do Ted. Mano, eu acho que é essa... Acho que é essa aqui, mano. Vou subir aqui em cima pra ter alguma visão. Essa aqui mesmo. É M60. Ela que é o Saci Pereira. Essa é M60, velho. Tá ligado? É o Saci? Ela é o Saci, mano. Joguei com ela uma vez, eu gostei. Juro pra você. Ô, louco. Eu falei, nossa, velho. Essa arma aqui, ninguém usa ela, mas ela é boa, velho. Valeu, PV, trem, bala. Tamo junto aí. Muito obrigado por seguir, mano. A galera que tá chegando agora aí, seja muito bem-vindo. Beleza? Bora bater 22 mil, mano. Falta pouco. Conto com vocês. GWP? Cadê eles, mano? Ô, Ted, é melhor a gente subir, mano. Porque eu tenho certeza que os caras estão lá pra cima, mano. Não estão aqui embaixo. Mas não tô achando ninguém, mano. A gente achou dois caras até agora. Vamos subir aqui. Eles sempre ficam em cima, mano. Por causa da high ground, tá ligado? Mas vamos subir pelo santinho do C, porque a gente não é besta. A gente não é besta, mano. A gente... Eu sempre errei no jogo, velho. E até agora a gente não viu drops, né, mano? Pô, mano, eu te falei do capacete. Você tá usando capacetes de level 1. É o que me deixa mais confortável, pô. Tá de sacanagem, né? Não. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Eu nem achei capacete até agora. Eu passei por um 2. Eu falei aqui, capacete 2 aqui, ó. Não precisa de atenção. Tava doido por quilo na hora, né? Ted é de jeito, mano. Ted, ele... Ele, às vezes, ele presta atenção, mas outras vezes, ele... Acho que ele tá... Acho que acho... Pensa que viu um cara e fala. Opa, opa. Aí nem tá nem aí pra você tá falando. O que você tá falando. Eu acho que era na hora que eu tava comendo. Não sei, mano. Não sei. Tô olhando pra ali. Ali não tem ninguém. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos ver de qual é. Tem dois loot ali embaixo. Mataram alguém por ali. Ah, o dropzinho tá ali, ó. Agora a gente vai achar os pessoal, tá? Aham. Nossa, TJ. Eu aprendi a fazer um bagulho muito bacana no Faz, Zé. Eu tô fazendo tipo modelagem de carro, colocando adesivo, tá ligado? GG demais, mano. Eu fiz isso, coloquei tipo uma adesivo, escrito o meu nome, tá ligado? Ficou muito massa, mas é muito difícil. Eu nem tento aprender essas paradas, mano. Um dia eu vou precisar, mas eu nem tento. Eu preguiço, mano. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Cadê? Olha lá, subindo lá, subindo lá desse. Boa, boa, Teddy, boa, Teddy. Foi só um tiro, só descarte. Olha o outro lá em cima, lá no S.E. Cadê? Olha lá na pedra. Tudo que vai e volta, Teddy. Tudo que vai e volta. Eu não tava acertando ele mesmo. Sério? Foi um tiro só, então? Eu dei o HS nele. Deu 120, olha. Eu dei só três tiros. Ai, cara. O que você tá fazendo, Teddy? Tem cara tretando aqui comigo. Tô subindo aqui, mano. Eu sei onde ele tá. Já foi. Deve ter mais gente por aqui, Teddy. Chega aí, sobe aí. Calma aí. Mano, é muito gostoso jogar nesse emulador, velho. Sério? Não tão bom assim, velho? Muito bom, mano. Só que é difícil de aprender a jogar no começo. Por quê? Que é, tipo, no C é que deita, tá ligado? Não, mas saiu de menos, mano. O negócio é a sensibilidade e virar, tá ligado? Pra ela, pro lado e pro outro. A sensibilidade é um pouco alta. Tem que mexer na mão razão. Mas é melhor que o Blue Stake, porque o Blue Stake buga muito na hora de virar esse bagulho, né? Tinha uma coisa no Drop Elite? Tinha. Bastante bala de AR. Não, AR eu tenho bala com força aqui, mano. O negócio é capacite, mano. Eu quero capacite. Cadê os caras? O safe tá pequenininho aqui, Ted, viu? Tem dois vivos. Dois vivos, hein? Que miséria. Tá vendo como o Ted sai correndo na frente, galera? É isso que eu tô falando. O Ted é papa aqui. O Ted é louco. Vim pegar cogumelo, todo. O Ted é bicho louco, velho. Ele não quer saber de nada. Ele só quer pegar os dois caras que faltam aí, ó. E matar. Aí o cara... Os caras vão matar eles. Mata ele. Aí o que acontece? Depois o cara vem pro meu lado e me mata, porque tá os dois em cima de mim. Aí como é que eu faço? Porque o Ted foi sozinho. Aí a gente perde a partida. Às vezes o Ted dá uma dessas. Não é um bagulho, ó. Fala a verdade. Fala a verdade pra galera aí. Não sei disso daí não, mano. Ó, mano. Fechou o safe, cara. Fechou, fechou. Fechou e a gente tá safe. Mas tá no Ryan Ground ainda. Ryan Ground purinho, mano. Ó lá no 240. Achou eles? Aham. E eles também me acharam. Tá embaixo? Lá embaixo, aham. Tem um só ali. Tô vendo. Controle total é muito ruim. Té, tire a mira para. Ah não, velho. Ah não, mano. Ah, qual é, Ted? Eu atirei nele pra caramba, mano. Ah, mano. Eu atirei nele pra caramba, Ted. Tá tirado só na minha cara, mano. Falta um, mano. Deve estar escondidinho. Deve estar de baixo da ponte. Eu acho não nessas casas aqui da direita. Será? 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 Aí eu já duvido muito, hein, se esse cara ia ter um cara de pau assim, mano. Mano, tem um barro em cima da casa, velho. Ah, tá aí, Smoke. Mano, tomei um suco. Parece uma mira vermelhinha do barril que tava ali em cima. Falei, é o cara. É, certeza. É ele. É ele. Ele tá saindo de safe, mano. Vamos pagar de doido. Não, vamos pra cá, ó. Olha ele lá, ó. É verdade. Olha ele lá, ó. Tá lá em cima ali no 105, mano. Tá lagado, hein? O bichinho tá lagado. Eu tô vendo isso. Tá parecendo eu quando tinha internet 2 megas. A minha arma. A gente tá muito junto, Ted. Fica aí atirando aí que eu atiro daqui, mano. Beleza, vou atirando aqui, ó. Meu irmão. Usou o bagulhinho, usou o bagulhinho. Vai lá, vai lá, Ted. Vai lá nele lá. Tirei vida dele demais, mano. Boia. É nóis, viado. Tamo junto. Tamo junto. Tirei vida demais, mano.